Uma ONG sócio-educativa que tem como missão atender adolescentes em situação de risco social. Hoje o programa.org vai mostrar o trabalho da Verde Vida, que tem ajudado a transformar as vidas de meninos e meninas em Chapecó. O programa foi criado em 1994 por diferentes entidades comprometidas com a transformação social. Um dos principais projetos é o estímulo da reciclagem de resíduos sólidos. Através de parcerias com empresas, eles realizam coleta seletiva, separam e vendem. O resultado gera recursos financeiros para a manutenção da entidade e realização de ações para educação ambiental. E é justamente sobre esse projeto super bacana, que propõe aí práticas sustentáveis, que a gente vai começar o programa de hoje, conversando com o Odair Balen, ele que é coordenador da área social da Verde Vida. Seja bem-vindo, seu Odair, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês. Eu começo perguntando para o senhor sobre esse projeto aí da questão das práticas sustentáveis, da reciclagem de resíduos, oportunidades para esses jovens e também o meio ambiente e agradece, né? O Verde Vida, desde o seu início, e nós estamos com 26 anos, completando este ano, ele trouxe essa questão da reciclagem aqui para Chapecó. O programa foi pioneiro e, por ser pioneiro, ele desenvolveu práticas de sustentabilidade, de educação, de orientação e espalhou, divulgou isso na comunidade. E, desde esse início, que, na verdade, a ideia foi trazida para viabilizar a sustentabilidade financeira do programa. E o Verde Vida começou, né? Naquela época não existia ainda o estatuto, as crianças ajudavam. E, depois de 1998, então, os adultos tomaram conta da reciclagem e as crianças ficaram nas oficinas sócio-educativas. Mas, desde esse início, o Verde Vida atuou muito forte em duas questões que são muito relevantes para a sociedade. Uma que é a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade numa comunidade pobre, no pior bairro do Chapecó, na época. E também a questão da reciclagem. Junto com a reciclagem e com as cobranças que a sociedade faz em relação ao meio ambiente, o Verde Vida também desenvolveu outras práticas. Nós coletamos óleo residual de cozinha. Nós, com rejeitos de frutas e verduras dos supermercados, nós produzimos composto orgânico. E a gente também tem uma horta que produz sem a utilização de agrotóxicos. Tudo isso vai muito de encontro à sustentabilidade. E, por isso, o programa tem uma importância muito significativa. Mas a gente vive as dificuldades financeiras. Porque a sociedade, as empresas que antigamente doavam os recicláveis para o Verde Vida, hoje elas vendem. Elas veem isso mais como um ativo. E, na verdade, não se dão conta desse papel que o Verde Vida tem de, através dos resíduos, aquilo que as pessoas chamam de lixo, viabilizar oportunidade para as crianças. Então, eu acho que o Verde Vida cumpre essa relevância à sociedade, mas ele também precisa do apoio da comunidade. Pelo jeito, vocês não param nunca, né? Estão cheios de desafios aí para 2021. Sempre. O nosso desafio é, nesse ano, buscar recursos aí para ampliar a estrutura física, contribuir mais para essa inclusão social nesse bairro carente. e também fortalecer aqueles jovens que participam do programa e que querem evoluir. Nem todos vêm com a mesma disposição, em função de uma cultura familiar que trazem e tal, mas aqueles que querem, nós vamos criar cursos, um pessoal com excelência para trabalhar com essa meninada e fortalecê-los para eles chegarem no mercado, fazer uma faculdade, trabalhar e ser gente na vida e não querer repetir aquela pobreza. Porque o bairro onde nós estamos, como qualquer bairro de cidade grande, ele ainda tem muita criança que convive forte com o tráfico da droga, com a miséria, com a falta da alimentação. E o Verde Vida, ele supera tudo isso quando ele atende essas crianças. Então, os desafios são enormes. Eu acho que o Verde Vida, ele tem oportunidades imensas aí para estar colaborando com a sociedade dentro do estado de Santa Catarina. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Obrigada e sucesso aí para o projeto, para a ONG, tá? Muito obrigado pela oportunidade de falar para a TV Assembleia. Muito sucesso aos nossos deputados, aos nossos legisladores. E que Santa Catarina seja muito proativa, assertiva em ações de responsabilidade em relação ao meio ambiente e em relação à inclusão social. Muito obrigado por essa oportunidade. Para que todo esse propósito seja ainda mais fortalecido, A ONG Verde Vida oferece várias oficinas socioeducativas. Acompanhe. São 15 oficinas socioeducativas. Os jovens com idade entre 10 e 17 anos recebem reforço escolar, aula de arte, informática, teatro, educação ambiental, produção de espécies nativas e reciclagem de papel. No começo eu não me adaptei bem por causa que eu nunca fui ficar muito em grupo, sabe? Sempre no meu canto. Mas depois fui me soltando, assim, até agora, assim, eu consigo, assim, tipo, conversar melhor com as pessoas, conviver melhor com outras pessoas, assim. Os jovens também recebem refeições, atendimentos psicológico e odontológico. O trabalho busca a reinserção desses jovens na comunidade e oportuniza a entrada no mercado de trabalho. Todo mundo que eu conhecia, que veio no Verde Vida, estava sendo encaminhado, estava se dando bem. Então, bom, vamos lá, vamos tentar, né? Pelo menos tentar. E foi ali que eu desandei. Armaram o serviço no mercado e estou lá já faz cinco anos de carteira assinada, está bom, né? Salário bom também. Essas oficinas sócio-educativas são muito bacanas, realmente, assim, ajudam a fazer com que os jovens, que os adolescentes permaneçam nesse projeto. Eu quero conversar mais a respeito com o Manuel Neto, ele que é assistente social e está no Projeto Verde Vida. Seja bem-vindo, Neto, tudo bem? Obrigado, uma boa tarde a todos. Espero aqui, de alguma forma, poder contribuir para mostrar o que somos e o que fazemos no Verde Vida aqui em Chapecó. A gente viu uma grande variedade de oficinas. Como é que são planejadas? Como é que são pensadas? O que nós vamos oferecer para estimular esses jovens? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atua no Verde Vida, em toda a região leste do município, ele é uma ação que fortalece crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Todas as oficinas que temos no Verde Vida têm como alicerce, têm como amálgama, o fortalecimento, o empoderamento e o enfrentamento à pobreza e essa vulnerabilidade presente e constante em toda a população do entorno leste de Chapecó. As crianças e adolescentes que vêm até nós são inseridas nas oficinas socioeducativas a fim de galgarem uma ponte e chegarem na sociedade. Uma transformação social que inclui essa inclusão social realmente é fundamental para a garantia de direitos e acesso à cidadania desses mesmos jovens, dessas mesmas crianças e adolescentes. Imagino quantas histórias emblemáticas vocês devem ter presenciado de transformação. A gente viu o testemunho desses jovens. Eles chegam de um jeito e saem de outro. É bem assim, né? Todas as realidades que acolhemos no programa são realidades atrozes, são famílias desestruturadas, são expressões da questão social que se manifestam via a pobreza, a criminalidade e principalmente a violação de direitos desses jovens. A princípio, poderíamos até ter a oportunidade de acolher mais, de fazer com que essa inserção social acontecesse a um nível maior, um nível maior de abrangência. No entanto, hoje nós atendemos 150 crianças e adolescentes e, por conta da Covid, por conta das restrições e de todos os protocolos de manuseios, nós reduzimos a quantidade de crianças e adolescentes para continuar dando esse atendimento. Recentemente, o decreto municipal, agora recém feito pelo nosso prefeito, fez com que suspendêssemos todas as atividades para justamente contribuir também na diminuição da incidência dos hospitais e de toda a rede de saúde aqui do município. No entanto, essas crianças e adolescentes ainda continuam sendo assistidas através de busca ativa e visitas domiciliadas. Sim, é um momento bastante delicado, em função da pandemia, a gente precisa estar sempre se readequando, mas vocês também acharam uma forma de não parar esse acolhimento. É isso que é importante nesse momento, não deixá-los sem esse acolhimento. Houve toda uma mobilização, um trabalho transdisciplinar, um trabalho multidisciplinar junto à rede de educação por conta também da evasão escolar. Com toda essa ponte, com todo esse viés midiático que surgiu para possibilitar a continuidade do estudo, dos estudos dessas crianças e adolescentes, percebeu-se também uma inacessibilidade desses aos meios de comunicação, à internet, a computadores, a mesmos celulares que pudessem prover esse acesso e dar continuidade nesse estudo à distância. Aqui, o Verde Vida também serviu como ponte, como assistência nessa referência para a rede de educação. Nós, junto com as escolas municipais e estaduais, demos um suporte através de toda essa rede midiática para possibilitar esse reforço escolar, para que essas crianças e adolescentes pudessem ter acesso ao conteúdo fornecido pela escola via internet, via plataforma, via todo o sistema que foi criado aqui no município e no estado para dar seguimento e continuidade aos estudos e ao ano letivo. Manuel Neto, quero agradecer muito a sua participação, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, muito obrigada. Obrigado a todos vocês, espero aqui ter contribuído para clarear, para iluminar todas as ideias que existem diante dessa realidade que temos aqui em Chapecó no programa Verde Vida, oficinas educativas. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você pela audiência, o programa.org vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, até lá.